Maravilhoso início de semana para todos vocês. O Tarobá Esporte está começando com o resumão do fim de semana para os esportistas da nossa região, do Brasil, do mundo. E claro, a gente começa com o Série B do Brasileiro e o castigo do Londrina a menos de 30 segundos para o fim da partida contra o Luverdense. O jogo no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, interior do Mato Grosso, começou com o Londrina para frente. O volante Germano arriscou de muito longe para a defesa do goleiro Diogo Silva. Aí, na sequência, o lateral esquerdo, Ayrton, arriscou também e colocou a bola no pé da trave. O time da casa ainda chegou a responder na sequência com o Douglas Bajo, com duas vezes consecutivas do mesmo jogador. Primeiro ele mandou para fora e depois mandou uma cabeçada um pouquinho mais fraquinha, que o César defendeu sem dificuldades. No finalzinho do primeiro tempo, o Londrina quase chegou a balançar a rede. O atacante Carlos Henrique chutou forte, cruzado, mas o Diogo Silva fez boa defesa. Chance para o Leque e também chance para o Luverdense. O atacante Sérgio Mota parou no goleiro César. Aí a gente já vira a página, já no segundo tempo de partida, o Aderlan pintou e bordou ali na defesa. Salve Celeste tocou para o Rafael Silva, que não aproveitou a boa jogada, mandou para fora. Aí o Meia Celsinho lançou o atacante Arthur, que balançou a rede, mas a arbitragem viu posição irregular, impedimento. O Luverdense voltou a assustar com o Marcos Aurélio, mas a bola foi para fora. E de novo, a torcida Alves Celeste ficou apreensiva com o Alfredo, depois dessa jogada aí. Só que o Alfredo não conseguiu empurrar a bola para o gol. Não faria falta, porque o castigo do Londrina veio no finalzinho da partida. Último lance do jogo, depois desse lance que gerou escanteio. E depois da cobrança, o volante Gulli definiu a vitória do time da casa. Luverdense 1, Londrina 0. A equipe do Mato Grosso subiu para a 15ª posição, enquanto Londrina caiu para a 13ª. Soma 30 pontos, está a 6 pontos da zona de rebaixamento e a 7 pontos do G4. Agora você vê a reação pós-jogo de cada um dos lados. Começamos com o técnico do Luverdense. Não levando gol, até os 90 minutos nós temos chance de ganhar o jogo. E hoje foi bem isso que aconteceu. A gente teve persistência, capacidade, de uma certa forma tranquilidade, né? Porque nós rodamos bastante a bola, a bola andou bastante no segundo tempo. E fomos premiados com esse gol aí. Realmente jogar com o Luverdense aqui é uma equipe que em casa, no entanto que a derrota que teve foi só apenas para o América. Então é uma equipe que tem uma regularidade muito forte, sabe controlar muito bem essa pressão aqui dentro. Então, na minha opinião, erro nosso. Então se houve um mérito do adversário, muito mais erro nosso. Com a bola no nosso pé aqui, nós cedemos o escanteio e que gerou o gol quando já tinha 30 segundos para acabar o jogo. Então não pode sofrer gol. Aqui a gente fala no futebol, estado de alerta no início do jogo e estado de alerta no final de jogo. Não entramos tão ligados como no primeiro tempo, pecamos no detalhe. Mas agora reguei a cabeça que tem mais pela frente. É, tem desafio pela frente, mas o G4 está bem mais distante, né? É, tem desafio pela frente, mas o G4 está bem mais distante.